Satan gave me this mess, I mean, to lie the devil, I shouldn't say that. Toma na fursa sua filha da puta, 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 Toma na fursa sua Vai-Vai-Vai-Z Vai-Vai-Z Vai-Vai-Vai-Z Vai-Vai-Z Vai sentar na cló aqui, completa uma na vida Vai sentar na cló aqui, completa uma na vida Vai sentar na cló aqui, completa uma na vida